Vídeo novo no ar! E o vídeo de hoje eu tava super empolgada, super animada e super ansiosa pra vir aqui compartilhar com vocês Que é testando a nova paleta da Huda Beauty, a New Nude E essa nova paleta aqui é da Huda Beauty, a Huda Beauty é uma influenciadora, uma youtuber do mundo da beleza E ela tem uma marca de maquiagem que é simplesmente maravilhosa Eu tenho uma paleta dela aqui, eu já fiz alguns vídeos sobre, vou deixar aqui pra vocês assistirem E hoje eu vim aqui testar com vocês a nova dela, que é a New Nude Eu fiz um vídeo de comprinhas aqui, mostrando pra vocês quando eu comprei Vou deixar aqui nos créditos pra vocês assistirem Tem pouquinho tempo, mas eu estou apaixonada, não testei Estava esperando vir aqui pra mostrar pra vocês, pra gente testar juntas Então eu tô super empolgada E é isso, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim que é super importante Também se inscreve aqui no canal pra você sempre acompanhar vídeos como esse E vamos começar! Vamos começar falando da embalagem, que é simplesmente maravilhosa Maravilhosa E ela vem nesse plásticozinho assim e vem aqui dentro Eu achei a embalagem dessa aqui muito mais resistente do que a embalagem da outra E aí ó, a diferença da outra paleta, que está muito suja, não reparem É essa aqui, tá vendo? Ela é muito mais frágil, é muito mais fraquinha O material de trás é igual, mas você sente que é diferente E essa aqui não vinha com espelho, mas essa aqui vem É o mesmo tamanho da paleta, ó, tá vendo? Tanto a Rose Gold, tanto a New Nude São do mesmo tamanho E aí quando você abre, opa Vem tipo esse flyer aqui de um material bem bom Meu Deus, tô muito desastrada De material bem bom, é tipo um plástico assim, bem bonito, sabe? Vem os olhos da Huda Beauty E aí quando você abre a paleta Linda, maravilhosa Que eu não tive coragem de tocar o dedo até agora Mas teremos e vamos testar juntas Estou muito empolgada, estou muito ansiosa, gente E aí vem com espelhinho, tá vendo? A outra não vinha, o que era um ponto negativo pra mim Eu acho que paleta de maquiagem tem que ter espelhinho, gente Não existe não ter espelhinho E olha essa maravilhosidade de paleta Ela vem ao todo com 18 sombras Eu não sabia! Eu estava lendo as informações da paleta aqui agora E vem com um concealer Um corretivo Vou passar esse corretivo pra gente testar também Vem dizendo aqui que são 18 sombras Mas na verdade são 17 Porque um é um corretivo São 10 sombras mates Que eles chamam de textura butter Que é tipo uma textura meio que amanteigada Estou curiosa para saber isso E vem também 4 sombras multireflexo Que são essas sombras aqui maravilhosas Que tem os pontos de luz assim É uma super bola de glitter assim E não é um glitter É meio que uma sombra prensada, sabe? Ai, é bem gostosa Ela parecia... Ela parecia muito dura É muito gostosa Quero começar já São duas sombras de glitter E uma sombra brilhosa Sem ser glitter e sem ser multirefeito também Vou fazer os swatches aqui então Pra gente ver Ó, já peguei uma aqui que ela chama Fantasy Vou aplicar aqui pra gente ver G Eu vou chorar Vocês estão conseguindo ver isso? Pera aí que eu preciso chegar para frente Gente, olha isso Eu peguei um pouquinho no dedo E o negócio tá assim Maravilhoso Vamos pegar as outras Que agora eu fiquei animada Com esse negócio de sombra multi-efeito Essa aqui chama Cabri Maravilhosa também Não sei se vai dar pra ver aqui assim, ó Ela é meio que um champanhezinho Vamos pegar agora essa aqui Que chama Day Dream Olha, essa aqui ela tem um tom mais rosinha Gente, a pigmentação disso É uma coisa surreal Olha isso Ai Ela é macia Ela é gostosa Ela é meio que essa sensação assim de butter, sabe? Mesmo ela não sendo a butter Ela tem uma sensação assim amanteigada Que é bizarro Eu nunca testei uma sombra assim Agora deixa eu pegar o glitter aqui pra gente ver É bem essa sensação burr também É glitter Tipo glitter, glitter Não tem sombra Não tem sombra embaixo, tá vendo? É só glitter É só brilho É muito bonita Deixa eu ver essa aqui Essa aqui é exótica É outro glitter também Só que esse aqui é um pouquinho mais roxo E esse aqui é um pouquinho mais vermelho Não sei se vocês vão conseguir ver essa diferença Mas, gente O da beauty Olha Vamos testar Porque eu estou super ansiosa Não, gente Sério Olha a pigmentação disso Eu passei só um pouquinho o dedo na paleta E olha a pigmentação dessa aqui E eu quero passar esse corretivo na pálpebra Então eu vou pegar com um pincelzinho aqui E vamos começar com o corretivo Vou passar como se fosse um primer Pra gente poder ver Ó, ele é bem clarinho Então eu acho que ela não deve ter pensado nesse corretivo Como uma coisa, assim, de corretivo mesmo Corrigir as imperfeições Deve ser mais pra ser só um primer Agora, vou pegar uma sombra aqui que chama Bar Que é essa aqui bem clarinha E vou aplicar na pálpebra toda Já que a gente aplicou esse corretivo Pra poder dar uma fixada aqui Tô perdida Eu quero brincar Eu quero passar todos os glitters na minha cara Tô nervosa Ó Ai, eu vou pegar isso aqui Porque eu tô muito apaixonada Olha que linda essa sombra Tô pegando aqui no pincel de esfumar E vou tacar Gente Olha a pigmentação disso Olha isso Eu tô pegando com pincel de esfumar Que nem é um pincel, assim, super preciso Chocada Pra esfumar isso Eu vou pegar essa aqui Que é um pouquinho mais clara Chama Tickle E aí eu vou fazendo aqui a transição Agora eu vou pegar mais um pouquinho Desse corretivo Que vem na paleta E vou aplicar aqui Só pra dar uma reforçadinha Pra gente aplicar o glitter Vou pegar essa Quinice aqui Foi a única que eu não testei Pra gente aplicar aqui no cantinho É muito linda E aqui, ó Vou dar uma esfumadinha Nesse cantinho interno E nesse cantinho externo E agora vamos para o glitter Eu vou pegar essa fantasy Que eu tô muito apaixonada E vou aplicar aqui Olha isso Ela tem uma textura molhada Eu não apliquei nada Eu não tô molhando ela Não tô fazendo nada Eu simplesmente estou aplicando só Dá pra se maquiar tranquilamente Só com os dedos Que assim não vai ter prejuízo Porque ela é maravilhosa Agora eu preciso pegar mais disso Eu vou pegar essa aqui Que é a Crave Que é uma iluminadinha E vou iluminar aqui Tem muita iluminadinha Pera Vou pegar mesmo a rosinha do côncavo E aplicar aqui E vou pegar essa roxinha aqui Que tá do lado da rosa Voltei já de cílios De maquiagem finalizada E de batom Pra falar pra vocês As minhas primeiras impressões Eu amei essa maquiagem Eu amei os tons dessa paleta Eu acho que a fórmula da Huda Beauty Melhorou muito nessa paleta Principalmente em questão dessas sombras Assim de... Como é que eles chamam? De multireflexo Eu acho que elas estão muito mais Realmente como eles dizem Amanteigada Você sente a sombra E ela é muito pigmentada Ela é muito macia E ela é muito fácil De você aplicar em qualquer lugar Eu apliquei um pouquinho Com um ponto de luz E apliquei um pouquinho na pálpebra E ela fica incrível Fica muito bonita Eu nunca tinha deixado uma sombra Com essa pigmentação, sabe? Com esse acabamento Eu acho que a Huda Ela tá vindo com os produtos Assim, principalmente Com a pigmentação incrível Então, pra mim Do mercado atualmente As sombras da Huda Beauty São as melhores Eu sou muito fã De outras marcas Vocês sabem Eu sempre falo aqui pra vocês Mas eu acho que a Huda Beauty Tá se superando E vem se superando Cada vez mais Com os produtos Que ela tá lançando E eu amei Eu gostei muito Dessa ideia dela Trazer um concealer, né? Um... Meio que um primer Eu vou começar Eu usei ele como primer Eu acredito que eu usei ele Como primer No resto das maquiagens Que eu venha fazer Achei ele com uma textura Bem boa Bem parecida assim Com o corretivo da MAC Mas eu acho que o nome dele É um pouco errado Porque poderia ser um primer, né? Porque como concealer Ele não serve pra todos Os tons de pele Essa paleta da Huda Beauty Custa 67 euros E ela não vende Aqui no Brasil Eu paguei 67 euros Se você fizer a conversão aí Dá mais ou menos Uns 200 e poucos reais Aqui no Brasil Você consegue encontrar ela Mas encontra mais caro Porque são pessoas Que fazem aquela importação E tudo mais Então assim Huda Beauty Você precisa vir para o Brasil Se forrar Traga a Huda Beauty Para o Brasil Eu já tava animada Pra testar essa paleta Eu já tava apaixonada Por ela Antes de testar E eu fiquei ainda mais Depois desse vídeo Eu amei o resultado da maquiagem Olha isso Olha isso Enquanto eu me maquiavo O negócio ainda tá aqui Brilhando Minha perna ainda tá brilhando Eu estou toda brilhando Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like aqui pra mim Que é super importante E se vocês gostam desse vídeo De testando novos produtos Também não esquece De se inscrever Aqui no canal Compartilhar esse vídeo Com alguém que você acha Que vai gostar A paleta da Huda Beauty Que tá viajando Ou que é louco por maquiagem Ou que conhece alguém Que tá viajando E me deixa aqui embaixo Algum produto Que você também quer ver Nesse formato de vídeo Testando E a gente se vê No próximo vídeo Até lá